Fala, meus amigos! Chegou a hora, ó! Vamos trocar o insufilme do carro e botar aquele nosso insufilme que a gente gosta bastante, que é o de cerâmica, tá, gente? Você vê? Olha aqui no insufilme como é que tá bem clarinho, tá vendo? Olha ali, ó. Bem clarinho. Isso aqui é um insufilme tintado. A frente tá com insufilme, mas olha, já não tem mais nada. Tem mais nada, Aleco, na frente? Tem nada, é. O que que acontece, gente? Vocês sabem aqui que eu gosto de botar o cerâmico. Não é um insufilme tão barato, cara, mas quem já teve insufilme no carro, pra eu falar pra vocês, foi um pouco difícil. Quem teve ou quem tem, sabe o quanto é diferente. Você vê essa claridade aqui, ó? Provavelmente isso aqui já clareou, né, Aleco? Clareou muito, lateral também. Não clareia, gente. E além disso, o calor, isso pra mim que é o principal. Então ele não entra raio V, então eu não fico com essa pele aqui, ó, queimada, mesmo andando com o vidro fechado, por quê? Ele não entra o raio V e não passa o calor pra dentro do carro. Mesmo na frente eu colocando transparente. Porque vocês sabem que é o que eu gosto de colocar. Eu não gosto do vidro escuro na frente, que eu já tô ficando velho. Aí o dia todo dirigindo, chega a noite, cai uma chuva, aí cansa, irmão. É buraco, aí que arrebenta a roda. Então, pra mim que já tô ficando velho. Antigamente eu gostava, né, mais novo, mas agora não dá. A vista vai dando aquela cansada. E a pessoa tem muita dúvida, Aleco. Explica pra gente, por favor. De dentro pra fora, é porque esse espinho ele é mais claro. De dentro pra fora, olhando de dentro. Por exemplo, o 5 aqui, como é que é a visibilidade dele de dentro pra fora? É, a gente chama de clareza ótica, né? Explica pra mim. A construção da película, é uma película de alta performance. Então, a fabricação é diferente. Então, ele tem uma clareza ótica que a gente chama. Você usando um G5, por fora ele vai ficar pretão. E por dentro ele vai te dar uma visibilidade de um G20. Mais ou menos. Entendeu? É muito superior às outras películas. A visibilidade de dentro pra fora. Acaba o quê? O conforto. Sim. Pra você dirigir. Não é aquele negócio pra tu estacionar um carro, arreiar o vidro. Porque tá preto pra caraca. Você bota um G5 tintado e um G5 cerâmica, absurdamente a diferença de dentro pra fora. Pra você dirigir. Entendeu? Esse é um dos pontos. O ponto principal, galera. Garantir vitalícia. Não pota calor no teu carro. Aquele bafão que fica de deixar no sol o volante pelando. Acaba isso. E gerando isso, se você diminui o calor no interior do seu carro, automaticamente a produção do teu ar-condicionado... Ela é mais baixa. Mais baixa e gela mais rápido. Por exemplo, tu vai entrar num carro desse, pô, vai gelar lá na barra. Não, e quando você entra não tá aquele calorão... Que ele bafão. Exatamente. Aí o cara, pô, mas meu carro é novo, o ar-bomba. Mas, pô, ninguém tira o calor de dentro do carro. Só a película, pô. Tem jeito. A não ser que tu sempre procurar uma vaga na sombra pra tu parar na sombra. E uma coisa legal do Lepo também, gente, que a gente tá falando aqui da garantia vitalícia. Mas também da minha mão de sobra. Da minha mão de sobra. O serviço. Entendeu? A garantia vitalícia do serviço. Pô, topou a película, é top, Zona. Mas a instalação ficou mal feita. É cheia de bolinha, cheia de falha. Daqui a um mês, tu ouviu, tá soltando. Isso aí. Soltou, vem aqui, 0800, a gente conserta. Vamos pegar firme aí, que vai ter que fazer essa retirada. Aqui que vai dar trabalho é isso aqui. A gente vai retirar. Tem que deixar o vidro limpinho pra gente tá fazendo uma boa aplicação. Uma aplicação perfeita. Outra coisa também, gente, que eu tô passando mal aqui, ó. É isso aqui, ó. Por esse carro aqui ter teto, tá vendo? Panorâmico. Então, sem nada. A gente vai botar o transparente aqui também. Então vai bloquear muito os raios solares. Então, questão de saúde também, tá, gente? É aquilo. Não é um filme tão barato. Não é. Mas, cara, vale muito a pena. A gente vai botar aqui o window blue também, tá? Como a gente sempre tem colocado. É uma marca que é referência aí no mercado. E o principal, como a gente já falou, garante a vitalícia. Daqui a pouco eu volto aí e vou mostrando ele pra vocês prontinho, tá bom? Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ficamos quase... Acho que mais de uma hora, né, Léo? Mais de uma hora. Olha isso, como é que tá, ó. Limpando a cola também. Isso é o filme que tava aqui, meu irmão. Tinha de cola. E olha. Agora sim, a gente vai começar a aplicar, né, Léo? Tem que fazer uma boa remoção pra ter uma boa aplicação. Não adianta. Qualquer VX de cola que eu deixar aí no cantinho, quando eu for aplicar o filme... Vai marcar, né? Vai mostrar, vai ficar horrível. Aí, às vezes, a pessoa não entende. Pô, cobra a retirada. Pô, a retirada dá mais trabalho do que a colocação. Muitas das vezes eu dou a retirada. Quando o cliente fecha, ó, não vou te cobrar a retirada. É muito pior você pegar um carro com isso fino do que pegar um 0-100. A gente acha assim, pô, não tá me dando vantagem nenhuma, pô, ele viu o trabalho que tá... Sim, eu sei. Vambora, pessoal. Vamos botar. Daqui a pouco eu volto. Prontinho, meus amigos. Carro pronto. Eu vou trazer aqui pra vocês, ó. Olha aí como ficou bacana. Frente com transparente. E, ó. Olha aí que legal, gente. Top demais, hein? Mostra a chancelinha. Mostrar é aqui, ó. Aí, ó. Chancelado. É a logo, filho. A logo do Leco. E aí, ó. Como é que muda o carro, né, com isso filme, né, Leco? Muda bastante, né? É mesmo, dá mó vida. Tá maluco. Leco, fala pra galera aí o contato, o Instagram, o WhatsApp, pra quem quiser colocar. Então, rapaziada, o WhatsApp é 9-6476-8721. Qualquer dúvida, orçamento, Instagram, né? Só chamar lá o Instagram é LecoKar. Só jogar lá Leco.k com K. É até legal que pelo Instagram, eu vou estar deixando aí também, vocês conseguem ver o trabalho dele. Não só a parte disso. Tem bastante conteúdo, tem muita coisa boa lá. Galera que gosta de dar uma mudada no carro, tem bastante coisa lá, rapaziada. E, ó. Profissional de qualidade. Tamo junto. Anos nesse mercado é onde eu faço sempre. Tô trazendo vídeo pra vocês. Desde a época que ele gostava dos carrinhos baixos. Desde aquela época. E cavaleiro de pau. Oxi. Que pressatur. Mas é isso, pessoal. Sempre tô trazendo pra vocês um serviço de qualidade. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mesmo que você não more no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, faça uma experiência com esse filme aqui. Vocês vão ter uma superpície. Nós enviamos também. Absurda. A pericola também? Eu já enviei pra fora. Que legal. É o que lá, às vezes, não tem, entendeu? E já aconteceu. Através de você mesmo. Aí, que legal. Pega no seu canal. E pediu pra mim enviar. Eu vou no correio, envio o kit lá e ele vai ver uma loja e instala, entendeu? Porque nem todo lugar tem esse apelido. Entendi. De serão. Entendeu em dobro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito também, já se inscreve no canal. Grande abraço. Boa sorte. Boas corridas. E, ó. Experiência única. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Tchau.